Passando pra avisar vocês que, infelizmente, eu testei positivo novamente pro Covid-19, né? Eu tô com minhas vacinas em dia, do jeito que tinha que ser feito. Mas, infelizmente, tá eu aqui de novo, extremos. Mas só posso agradecer, né? Porque a única coisa que eu tô tendo é tosse e um pouco de moleza no corpo. Aproveito pra lembrar vocês a importância do uso de máscara, a importância de tomar vacina, porque se eu não tivesse tomado minhas vacinas, talvez eu estivesse tendo sintomas piores, porque a vacina nos protege, né? Pra gente não... É isso, a vacina protege, ajuda os sintomas a serem menos agressivos, né? E usem máscaras, não esqueçam disso. Lave as mãos também com água e sabão, álcool em gel. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Viu? Um cheiro pra vocês. Daqui a pouco eu tô por aí. Tchau! Tchau!